Então galerinha, eu estou aqui com um climatizador aqui da VentiSol, 70 litros e eu vou, eu fiz um teste aqui de consumo, tá entendendo? E assim, vamos supor, você que quer adquirir um aparelho desse aqui, aí você vai colocar aqui no volume, por exemplo, no volume 3 aqui, né? Você colocou aqui no volume 3, ó, está gastando mais ou menos 130 watts, aí se você ligar aqui o climatizador, ó, aí vai para 153 watts, né? Então é o seguinte, é, para você economizar aqui, você vai colocar aqui no volume 1, certo? Você vai colocar aqui no volume 1, que vai gastar menos energia aqui, ó. Você vai gastar mais ou menos 91 watts, certo? E aí você vai ter ideia de mais ou menos quantos quilowatts você vai gastar. Para você gastar 1 quilowatts, você tem que interar uns 193 watts, né? Então você, gastando aqui 91, 93 watts, você vai economizar energia, tá entendendo? E pensa assim, um vento forte que é, né? Aqui é um vento forte. Então dá muito bem para você ligar aqui no volume 1. E você ter um vento super forte e não gastar muita energia, né? Tá bom? Essa é a dica de hoje, para você não topar o punho. Agora, se você quer gastar muita energia, você vai colocar no volume 3 aqui e ligar o climatizador, tá bom? Pois espero que você tenha gostado aí dessa dica aqui do climatizador vento e sol, como economizar energia, né? A dica é para você colocar no volume 1, que vai gastar menos energia aqui, menos watts. Tá bom? Se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal.